Será que você conhece todos os segredos que estão escondidos aqui no Brookhaven, galera? Bom, é exatamente o que nós vamos ver no vídeo de hoje, então assiste ele até o final pra você ficar por dentro de tudo, beleza? Bom, galera, sem muita enrolação aí, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo aí pra dar aquela fortalecida, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre todos os segredos escondidos que existem aqui no Brookhaven, beleza? E eu já vou dar, mano, um spoiler aqui e falar que tem um monte de segredo que eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Então se vocês quiserem saber de tudo, de tudo mesmo, assiste esse vídeo até o final, beleza? Já tô aqui com meus ajudantes aqui, ó, mano. Ó o pessoal aqui, ó, mano. O pessoal me encontrou, velho. O pessoal me trouxe pra dentro do celeiro do nada, velho. A galera me trouxe pra dentro do celeiro e eu tô vestido de zumbi, mano, do último vídeo que a gente gravou ontem da brincadeira na live de Ataque Zumbi. Mano, muito divertido também, esse vídeo também vai sair aqui no canal e a gente descobriu uma brincadeira muito legal pra brincar de Ataque Zumbi aqui no Brookhaven. Bom, galera, como muitos de vocês sabem, nas últimas atualizações aí, né, de Brookhaven, chegaram vários mistérios que a gente tá tentando desvendar aqui. A gente já encontrou várias coisas, várias dicas, várias teorias que vocês deixaram aí nos comentários e a gente até que tá fazendo um bom trabalho e descobrindo vários segredos. E hoje eu resolvi fazer o seguinte, mano, hoje eu resolvi pegar as teorias que vocês deixaram no último vídeo e ler aqui pra gente ver se a gente descobre todos os lugares secretos que existem no Brookhaven, beleza? Inclusive, também vou mostrar pra vocês aonde estão todos os filmes secretos que existem aqui no Brookhaven. Por quê? Porque os filmes é aonde a gente consegue descobrir a maior parte dos segredos que existem no Brookhaven, beleza? Ó, galera, aqui do deixa o like e se inscreve, aí sim, mano, galera, já deixa o like aí e já se inscreve pra gente bater a nossa meta aí. Vamos ver se a gente consegue chegar a 850 mil inscritos já, mano, que é isso, a gente tá subindo muito rápido, galera. Bora que a gente já bateu um milhão esse ano e vai ter o sorteio de 100 mil bobux quando a gente bater um milhão de inscritos, mano. Então já se inscreve aí, beleza? Bom, galera, vamos lá então para as teorias, tá? Bom, eu sei que vocês sabem, eu tinha gravado esse vídeo aqui, né, falando sobre o apocalipse zumbi no Brookhaven, mano. Essas thumbs aqui estão muito da hora, né, velho? Olha essa thumb aqui, mano, que isso. E vocês deixaram vários comentários lá de teorias, beleza? Então vamos fazer o seguinte, eu vou ler algumas teorias com vocês e a gente vai falar um pouco sobre elas, tá? E se você tiver alguma teoria e quer aparecer aqui no vídeo, galera, é só deixar nos comentários a sua teoria, beleza? Porque aí eu vou ler e você vai poder aparecer aqui nos vídeos do canal, beleza? Então já comenta aí a sua teoria ou a sua dica de qualquer coisa que seja relacionada a Brookhaven, que no próximo vídeo eu vou ler a sua teoria, tá? O LOL aqui, ó, ele comentou. Aí bugou, eu descobri como deixar o algoritmo generated. Não sei se você sabe, mas vou falar. Primeiro eu peguei o cartão azul lá da elétrica, coloquei meu nick, cliquei no botão de lá e depois fui e coloquei o botão 5 lá na agência. Depois cliquei no botão azul grande do lado do número 5 e fui no hospital. Daí eu pulei atrás do bagulho de ossos, cliquei no botão azul e vim aqui e tava algoritmo generated. Se você saber disso, eu só falei pra ter certeza. Tchau, vou esperar o seu vídeo. Na verdade, LOL, a gente já descobriu como que faz para aparecer o algoritmo generated dentro do hospital, tá, galera? Então isso daí é um segredo aí que eu vou revelar aqui pra vocês, beleza? Bom, vamos lá então. Olha que bonitinha as plaquinhas, ó. Deixa o like e se inscreve. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como que faz para deixar o algoritmo generated aqui no Brookhaven. Deixa eu pegar aqui a minha bugadinha, mano. E a gente vai ter que ir até o hospital. Eu não sei se vai estar algoritmo generated já, então vamos passar primeiro no hospital pra gente ver se realmente já tá ou não tá isso daí. Vamos vir aqui correndo pro hospital, vamos entrar aqui dentro. Vamos aqui, ó, atrás do x-ray aqui, ó. Vamos pular pra cá, beleza? Entra aqui. Agora a gente vai apertar aqui, ó, esse botão azul. Vamos ver se tem algoritmo generated. Ó, não tá algoritmo generated. Então eu vou mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra deixar o algoritmo generated aí, beleza? Primeira coisa que vocês vão precisar é pegar a casa militar, tá, galera? Então vem aqui, pega qualquer casa. Deixa eu pegar aqui a casa 11 mesmo. Vocês vão ativar a casa militar, beleza? Vocês vão ver que eu não vou fazer nada do que o menino falou. Ele falou que precisava ir lá até a agência, clicar no negócio número 5, depois ativar a elétrica, fazer um monte de coisa. Na verdade, galera, é só pegar a casa militar, subir aqui na sala de aula e pegar esse binóculo, tá? Quando você pega esse binóculo aqui, você vai ver que a mensagem lá da sala vai aparecer algoritmo generated já, tá? Peguei o binóculo na mão, nem preciso ficar com ele na mão, tá? Se eu quiser eu já posso até deletar ele aqui da minha mão. Só vou ficar pra mostrar pra vocês que já apareceu lá. Agora é só ir aqui até o hospital e a mensagem do algoritmo generated já vai ter aparecido lá na cápsula do tempo, beleza? Ah, galera, só lembrando uma coisa, beleza? Se você souber comprar Robux ou Premium, não esquece de utilizar o meu código de apoiador iBugol, que é esse que tá aparecendo aí do lado, beleza? Porque assim você vai me ajudar bastante. E se você quiser comprar em um lugar muito confiável, aonde é baratinho e aonde eles entregam os Robux muito rápido, usa o primeiro link aí na descrição do vídeo. Loja Rei dos Coins, que é a loja parceira aqui do canal, tá? Eles entregam muito rápido os seus Robux e você consegue pegar na hora, beleza? Ó, olha lá, galera, algoritmo generated. Vocês viram que já apareceu aqui o algoritmo gerado, né? E aqui também aparece a mensagem. Vocês viram que eu não fiz nada de ir lá na elétrica, não fiz nada de pegar cartão azul, não fiz absolutamente nada. Só vim aqui, coloquei lá o negócio, peguei o binóculo na mão e ele já apareceu as mensagens, beleza? Então a gente já descobriu mais esse lugar secreto aqui, beleza? Bom, a próxima teoria, galera, é do Nathan Martins, olha só o que ele disse. Eu acho que no Halloween realmente vai ter um apocalipse zumbi e a gente vai precisar de todos os itens militares para acabar com eles, inclusive as armas de Brookhaven e também das casas militares, os carros militares e o Mr. Brookhaven vai estar no meio dos zumbis e vamos precisar de alguma vacina para transformar ele em um humano. E nós ajudar e nos ajudar, não sou bom em teorias, mas, né? Ô, a sua teoria ficou muito legal, Nathan, mano, parabéns, mano, você montou uma teoria aí muito da hora, mano. Eu realmente, galera, espero que no Halloween tenha aí o ataque zumbi, tá, mano? O Wolfpack ainda não falou nada sobre o ataque zumbi, mano, ele ainda não disse absolutamente nada sobre o ataque zumbi, mas eu realmente espero que tenha alguma coisa aí, né, mano, que a gente consiga ter pelo menos um, vai, não precisa ser um grande ataque zumbi, mas que pelo menos a gente descubra um pouco mais da história também. E ó o Miguel, mano, o Miguel já logo me roubou aqui no meio do vídeo, mano. Não, digam não ao roubo, galera, digam não ao roubo no Brookhaven, velho, parem de roubar, velho. Bom, eu acho, galera, que no Halloween, sim, vai ter o ataque zumbi, tá? Eu espero que o Wolfpack adicione alguma coisa aí relacionada ao ataque zumbi no Brookhaven. E eu espero que seja nesse Halloween, porque seria muito, muito, muito da hora da gente ver isso daí acontecendo de uma vez por todas aqui no Brookhaven, né, mano? Faz tanto tempo que a gente pede e agora seria muito top se acontecesse. O cara do nada me sequestrou aqui, velho. O cara do nada me sequestrou, mano. O coelhinho aqui, ó, mano. O coelhinho me sequestrou, do nada, mano. O cara passou em cima de mim e me roubou, velho. Vamos ver pra onde ele vai me levar enquanto eu leio a próxima teoria do Brasil Gameplays. Teorias. Como vimos no vídeo anterior, o zumbi da cápsula no hospital é o Wolfpack, então teremos que juntar todos os filmes e assistir. Em relação aos botões da agência, temos que descobrir o resto dos botões e fazer tudo o que é preciso para ser ativado no hospital. E o binóculo, faça a gente ver a energia transparente, que seria a energia da Canopus que está escondida em algum lugar. Essa é a minha teoria, não sei se faz sentido, mas espero que gostem. Valeu, Brasil Gameplays. Tamo junto, mano. Bom, galera, como muito vocês sabem, existem vários filmes secretos aqui no Brookhaven, tá? Existem vários e vários mistérios sondando aqui o Brookhaven. E é claro que a gente precisa descobrir aonde estão esses filmes secretos. Então nesse vídeo eu resolvi mostrar pra vocês aonde estão todos os filmes secretos do Brookhaven, porque é com eles que a gente consegue descobrir as histórias que estão acontecendo, beleza? Então pra gente ver o primeiro filme de todos, tá? Primeiro filme, a gente consegue pegar o número aqui, desse ladinho aqui, ó. É o 02551, beleza? E esse daqui, galera, você nem precisa ficar vendo aqui, porque o número sempre vai ser igual, tá? Esse número aqui não troca, é sempre o mesmo. É 02551, beleza? Esse número é sempre o mesmo. O da casa abandonada e o do arco, eles geralmente mudam. Mas esse daqui, ele nunca muda, é sempre o mesmo número, tá? Se você quiser ver o filme O Primeiro Contato, tá? Então você usa esse daqui, ó, 02551, beleza? É o número aqui pra gente poder assistir o primeiro filme. Então vamos colocar ele aqui, que eu vou mostrar pra vocês como que é, ó. 02551, beleza? Esse filme a gente já viu, é o filme lá do Wolfpack, indo até a casa, né? Da agência e tudo mais, sendo infectado e tudo mais. Então esse filme aqui, a gente já conhece, que a gente já assistiu eles mais de 300 vezes aqui no canal. Então eu acho que não tem mais nada aqui de novo pra gente descobrir, né? Não sei que a gente deixou passar alguma coisa. Ó o Duduzeira, mano. A galera fica me roubando no meio do vídeo. A galera não tá nem aí, a galera tá toda bagunçando. Ó, pra vocês verem, galera. Quando você coloca esse vídeo, ele demora um pouco pra rodar, tá? Mas depois de um tempo, ele começa a rodar normalmente. Do nada chegou um cara aqui me atacando, véi. Que isso, o cara chegou do nada aqui me atacando, véi. O cara tá logo querendo me matar, véi. Que isso, com o machadão na mão. Ó, galera. Esse daqui é o primeiro filme. A gente já viu, tá? Parece que não tem nada de novo nele. Não sei se tem alguma coisa de novo ou não. Mas o interessante é a gente ver aonde está os outros dois novos filmes, beleza? Bom, os dois outros novos filmes, a gente precisa ativar as alavancas da agência. Então vamos entrar aqui na agência e vamos já ativar. Primeiro, a gente precisa ativar a alavanca número 4, tá, galera? Vamos ativar a alavanca número 4 aí. E vamos até a casa abandonada pra pegar a localização do primeiro filme. Que é o filme que saiu... Mano, tem uns updates aí já. Acho que foi no terceiro update, se eu não me engano. No terceiro update saiu esse filme aí que conta um pouco da história do Mr. Brookhaven, tá? Conta um pouco da história abandonada, conta um pouco da história de como a cidade surgiu. Então vocês vão ativar a alavanca número 4, vão entrar aqui dentro da casa abandonada e vão pegar esse número aqui, tá? Esse número aqui não adianta anotar porque ele muda toda vez que você entra no jogo, tá, galera? Toda vez que você entra no jogo, esse número aqui, ele muda. Agora é 7, 2, 2, 11. 7, 2, 2, 1, 1. 7, 2, 2, 1, 1. Vamos lá. Vamos colocar ele lá no cinema pra eu mostrar pra vocês que ele vai funcionar, tá? Então esse foi o primeiro filme que a gente viu. A gente não sabe se os filmes estão em ordem, tá, galera? A gente acha que os filmes estão bagunçados e depois que todos os filmes saírem, a gente vai conseguir, né, descobrir aí a história do Brookhaven. A gente acha que ela ainda tá meio bugada, tá meio quebrada a história aí. A gente vai ter que colocar tudo na ordem os filmes, tá? Então é só clicar aqui, colocar 7, 2, 2, 1, 1 e pronto. O filme vai começar a rodar e a gente vai ver a história aqui, ó, do Mr. Brookhaven, quando ele chega na cidade. Quando ele começa, né, a construir a casa, quando ele começa a encontrar, que ele encontra a Canopus, a energia. Ele resolve construir a cidade em cima da estrela e tudo mais, da fonte de energia. Então essa história aqui a gente também já viu, ó. Ele tava procurando o ouro e aí, sem querer, ele acabou encontrando, né, a... Ele acabou encontrando a energia aqui, né, ó, Canopus, a estrela gigantesca aí que a gente já viu aparecer em vários vídeos aqui do canal. Então a gente já sabe bastante a história dessa estrela, beleza? Bom, esse filme aqui a gente já sabe como que é, a gente já viu bastante coisa sobre ele. Agora vamos ver sobre o outro filme, tá, galera? Agora vamos ver sobre o último filme que saiu no último update. Pra gente ver o último filme, a gente precisa voltar de novo na agência, beleza? Vamos pular por aqui por cima. Epa, bora lá, vamos abrir aqui a porta. Vamos entrar aqui e vamos ativar a alavanca número 1, beleza? Ativando a alavanca número 1, galera, a gente vem até o arco aqui, beleza? Esse arco aqui, ó, que é o arco do Brookhaven, que a gente já viu aparecer também várias coisas aqui no canal. E a gente tem que descer aqui dentro desse chão, tá? Aqui tem uma passagem secreta que ela só ativa quando você ativa a alavanca número 1. Então vamos descer aqui, ó, aos poucos. Aí, ó, a gente consegue descer, beleza? E aqui você consegue pegar o outro filme, que é o 26691. 26691. Vamos lá? Vamos voltar lá pro cinema e vamos ativar esse filme. 26691. Deixa eu pegar aqui de novo a bugadinha, vamos até o cinema novamente pra gente ver aí o próximo filme, a próxima teoria dos filmes secretos aqui do Brookhaven, tá? Ah, provavelmente, galera, no próximo update, que deve sair aí na semana que vem, a gente vai conseguir encontrar o próximo filme, tá? Eu acho que o Wolfpack vai colocar o próximo filme. Vamos colocar aqui... Ih, eu esqueci o nome. Ixi, qual que era, mano? 29172. Vixi, eu esqueci o... Mano, eu não acredito. Eu esqueci o número, velho. Por isso que é sempre bom anotar, mano. Por isso que é sempre bom anotar o número, velho. Eu esqueci... Era 76... 76921. Nossa, eu juro que eu esqueci, velho. Minha nozinha, mano. Eu não acredito que eu esqueci, mano. Vamos ver isso aqui rapidão pra gente descobrir, ó. 266... Mano, eu vou até anotar aqui, ó. 26691. 266... Eu mandei até no chat pra já anotar, velho. Minha nossa senhora, velho. Eu esqueci o nome do filme, velho. 26691. Esse daqui, tá, galera? Esse número aqui, ele também troca. Então não adianta anotar esse número que eu tô falando. Porque quando você entrar no jogo, ele provavelmente já vai ser outro número aí, tá? Você tem que fazer os negócios, seguir os negócios certinho pra poder assistir. Então vamos colocar aqui 26691. 26691. E pronto. A gente consegue ver aí o próximo filme do Brookhaven aqui. Contando um pouco mais sobre a história, tá? Aqui tá contando a história. Olha só que bonitinho a história do cinema e tudo mais. Tão contando como que surgiu, né? A cidade. Como que o Brookhaven, o Mr. Brookhaven começou a fazer a cidade. O que que aconteceu, ó. Mostra a cidade começando. Ele passando os cabos de energia, né? Que são os cabos da Canopus. Mostra tudo nesse vídeo aqui, tá? Já é a segunda parte aqui da história do Brookhaven. E a gente ainda precisa descobrir se esse filme aqui, né? Vem primeiro, vem depois. A gente ainda não sabe. Eu acho que esse filme aqui provavelmente deve ser o primeiro vídeo. Ou o segundo. Acho que esse aqui já é o segundo, né? Porque ele já tá colocando energia na cidade. Eu acho que esse aqui tá na ordem certa, tá, galera? Primeiro o da Casa Abandonada. E agora o do Arco, tá? Bom, agora vamos para as próximas teorias. O Arthur S. Moleiro comentou aqui, ó. A minha teoria, o apocalipse zumbi vai acontecer no Halloween. Mas nós vamos ter que encontrar a alavanca número 3 e ativá-la. Já a casa militar vai ser uma casa que vai ter toda a proteção. Então lá seria o lugar que nós teríamos que ficar. Ah, e se tiver lendo esse comentário de vídeo, manda um salve. Tamo junto, Arthur. Mano, eu acho, galera, sim, que o Wolfpack vai colocar um ataque zumbi. Tomara que ele coloque. A gente ia ficar muito feliz se ele colocasse o tal do ataque zumbi, né, mano? E as casas militares seriam como se fossem os bunkers pra gente poder se esconder, né, mano? Ficar lá dentro da casa militar, com o caminhão militar, com as armas. Seria muito legal da gente ter que combater os zumbis, mano. Ia ser muito, 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 muito divertido, beleza? Bom, a próxima coisa, a próxima teoria é da Dalva Pires. Ela mandou aqui, ó. A minha teoria. Sim, galera, eu acho que se realmente tiver o ataque zumbi, o Wolfpack faria parte. Porque a gente já viu no primeiro filme lá, que eu mostrei pra vocês, o 02551, né, que ele acaba virando um zumbi aí, né, na agência. Quando ele vai lá atender o chamado da polícia, ele acaba se tornando um zumbi. Então, provavelmente, tá, provavelmente, ele vai ser um... ele vai se tornar aí um zumbi e ele vai estar no ataque zumbi, se realmente aconteceu o ataque zumbi no Halloween, tá? Então, a gente já chegou nessa conclusão aí, espero que o Wolfpack apareça no ataque zumbi pra gente ou, né, salvar ele, ou a gente meter bala nele, meus amigos. Porque eu não quero virar zumbi, eu não quero virar zumbi nesse ataque zumbi aí, não, mano. Eu vou me proteger, eu vou ficar dentro da minha casa militar, eu vou ficar dentro dos meus carros, vai ser muito divertido, beleza? Bom, galera, lembrando que hoje também vai ter live à tarde aqui no canal. Então, se inscreve aí, beleza? Pra você não perder a live, que na live a gente sempre tá fazendo sorteio de bobu, que o pessoal tá participando, tá sendo bem divertido. E a gente também vai brincar hoje, de novo, de ataque zumbi, porque foi um jogo que a gente inventou ontem na live e foi muito divertido, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí, então, desse vídeo. Se vocês assistiram até aqui e já deixaram o seu like, aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox, vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado, um beijo e tchau. Falou!